é fantástico mesmo olha a descoberta hahaha tá vendo aí tô hahaha essa isso aí é um é uma centopeia faz tempo que eu não vi uma dessa aqui nessa região e aí tá o ferrão mortífero dela não chega a matar ninguém mas só que não dá muita dor é tão ruim quanto a picada de escorpião e o jeito que ela se move ela é um quilópode diferente dos dipopode porque tem dois par de de pata por segmento essa aí tem um só antigamente era tudo classificado igual tanto piolho de cobra como a centopeia eram os miriápodes milípedes e vários nomes como é que é os as patas dela enquanto umas erga as outras é a garra e parte de você ali tem outro bichinho um bizorro tava lá ó ó ó ó ele é bem interessante também aparece até um triceratops olha o chifrão dele ali ó que é o olho na verdade e olha demorou mas eu consegui ó a centopeia eu vou passar a mão nela a pena que ela é que ela é que ela morde ferrua ela morde porque ela ela tem pinça é cabeleirei agora manicure sem piadinha nesse momento e aí e aí e aí e aí o animal fantástico o o mais de oito anos de espera não aproxima tanto e aí o o e aí o o o o o o o o o Obrigado.